Seguimos pela Rota Jardim até a região portuária de Holt Bay, que em africanê é a língua dos brancos na África do Sul, significa Praia da Madeira. A região é famosa pelo charmoso porto. Diariamente, vários barcos saem daqui repleto de turistas. O destino? A Ilha das Focas. O passeio já começa com essa bonita imagem. Do mar, temos o privilégio de ver toda a cidade de Holt Bay. De um lado, o Oceano Atlântico. Do outro, imensas montanhas. Os turistas aproveitam para registrar as paisagens. Navegando pelas águas calmas dessa parte do Atlântico, chegamos até a Ilha das Focas. A Ilha é estreita, formada de pedras e tem menos de 2 quilômetros de extensão. As focas possuem, em média, 1 metro e 70 centímetros e pesam entre 80 e 100 quilos. Aqui, elas descansam tranquilamente e tomam sol em cima das pedras. As menos preguiçosas se divertem na água. O mar fica repleto de focas. Para esses animais, cair na água é uma diversão. Fora da água, elas são lentas, preguiçosas e desengonçadas. E é no mar que esses animais se destacam por serem extremamente rápidos. É proibido desembarcar na Ilha das Focas. Depois de apreciar o local de dentro de um barco, resolvemos deixar os animais dóceis e barulhentos e fomos em busca de outros bem silenciosos. Das focas do Holt Bay, seguimos em direção à cidade de Simonstown. Lá, a natureza também reserva outra surpresa. Olá, África! De longe e que está surpresa com as aves. É o caso da paulista Arlete Moreira, gerente de uma empresa de softwares. Não, eu esperava assim que eles fossem um pouco maiores. Mas, os pinguins são as graças. Há uma semana na África do Sul, ela diz que está amando o país. Eu nunca pensei em conhecer a África do Sul e estou achando assim uma terra encantadora. Estou adorando. Eu acho que os passeios valem a pena. O parque, agora vamos à tarde na ilha onde ficou Mandela. E eu acho que tem passeios muito interessantes, vale a pena sim. Tranquilos, elegantes e encantadores. Os pinguins sul-africanos recebem os turistas com manifestações de carinho e até flagramos uma cena de namoro. Bom, aparentemente os pinguins são bem dóceis, quietinhos, mas eles também sabem se defender. O bico é muito afiado. E outra característica dentre os animais é que eles conseguem passar até dois minutos submersos na água. Outra curiosidade são os pinguins machos que cuidam dos ovos enquanto as fêmeas vão à procura de alimentos. Mas o paraíso dos pinguins africanos corre riscos provocados pelo homem. Esta raça está ameaçada de extinção. No século XIX existiam mais de um milhão e meio de animais. Hoje restam apenas cerca de 150 mil. Para a proteção da espécie, eles recebem um cuidado especial. Os ninhos são protegidos com essas casinhas improvisadas. Um trabalho de preservação fundamental para que as próximas gerações também sintam o prazer de conhecer um lugar como esse, que merece ser eternizado. O futuro agradece. E agora você desembarca em mais uma sede de jogos da Copa do Mundo da África do Sul. Conheça Porta Elizabeth, a quinta maior cidade do país. Uma arquitetura moderna, com famosos cassinos e história recente de segregação racial. Fomos até um bairro negro e visitamos o museu que guarda as marcas do Apartheid. Pode até parecer uma praia paradisíaca no nordeste do Brasil, mas estamos em Porta Elizabeth, uma das sedes da Copa na África do Sul. E um dia bonito, de sol, a mistura de praia e turistas, dá a cidade um toque bem brasileiro. Apesar da imagem mostrar esse clima de cidade pequena, nós estamos na quinta maior cidade da África do Sul, com um milhão de habitantes. E vem do mar a principal ponte econômica da região. O porto da cidade é o terceiro maior do país. Colonizada por ingleses, o nome Porta Elizabeth é uma homenagem à rainha da Inglaterra. Porta Elizabeth também é conhecida como uma cidade moderna e sofisticada. E o maior exemplo de desenvolvimento econômico e turístico da região é o The Boardwalk, um grande shopping aberto ao ar livre. A área, repleta de lojas, bares e restaurantes, tem ainda cinema, teatro e um famoso cassino, que atrai turistas de várias partes do país. Tudo cercado por um grande lago artificial. O complexo turístico possui lindas fontes, todas cheias de moedas deixadas por turistas que querem realizar algum desejo. E como pede a tradição, eu já fiz meu pedido e agora vou jogar uma moedinha na fonte. Vamos embora então, vamos seguir a matéria. Da área nobre da cidade, fomos até o bairro negro mais antigo, chamado de Head Location, que significa localização vermelha. O lugar parece com as favelas brasileiras. O bairro foi o principal local de luta durante os anos do Apartheid, na cidade de Porta Elizabeth. Apartheid significa separados. Era assim que brancos e negros viveram na África do Sul por muitas décadas. E para que essa história não seja esquecida, um grande museu foi construído no bairro. O que parece ser uma grande área industrial é, na verdade, o Red Location Museum, um museu que mostra toda a trajetória de luta dos negros contra o Apartheid. O aspecto industrial é uma referência aos sindicatos dos trabalhadores, que foram focos de resistência e mobilização negra. Uma época de muita opressão, que gerou também revoltas por parte dos negros. Em Porta Elizabeth se repetem as histórias comuns a todas as outras grandes cidades sul-africanas. Os negros que moravam no centro destas cidades foram obrigados a abandonar suas casas e transferidos para lugares afastados do centro. Assim surgiram os bairros negros, uma história de intolerância, dominação e separação que emociona ter visita ao local. É bem emocionante. Aqui era o país deles e eles eram tratados daquela forma. Foram muitos anos, na verdade, centenas de anos assim. Eu acho que aquilo não era forma de tratar as pessoas. É como se você estivesse em sua casa, aí vem alguém e joga você para fora, comentou esse turista. Na saída do museu encontramos a esperança refletida nas novas gerações. Foi com um sorriso de despedidas e agradecimentos que deixamos o lugar mais emblemático de Porta Elizabeth, onde o passado é lembrado com orgulho e o futuro com alegria e liberdade.